Problema 1O do Conjunto de Exercícios Propostos para a Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas. Considera-se a estrutura representada na figura, para a qual se pretende determinar a estatia exterior, interior e global. Estatia exterior. Da análise dos apoios da estrutura, conclui-se que esta apresenta à esquerda um apoio móvel, uma reação, um apoio fixo no elemento vertical central, duas reações, e outro apoio móvel, uma reação à direita. Tal conduz a um total de quatro reações, pelo que, existindo três equações de equilíbrio, a estatia exterior resulta igual a 1, sendo a estrutura classificada exteriormente hiperestática de primeiro grau. Quanto à estatia interior, considera-se a barra vertical central e as respectivas reações. A ela está ligada a barra horizontal esquerda, que introduz duas ligações e, portanto, representando-a três equações de equilíbrio. E a barra horizontal direita, que introduz mais duas ligações e mais três equações de equilíbrio. Em termos de balanço global, são duas mais duas, ou seja, quatro as forças de ligação, e três mais três, ou seja, seis equações de equilíbrio, concluindo ser a estrutura interiormente hipostática de segundo grau. Quanto à estatia global, tratando-se de uma estrutura exteriormente hiperestática de primeiro grau e interiormente hipostática de segundo grau, a estrutura é globalmente hipostática de primeiro grau. E aí E aí